A CIDADE NO BRASIL E o tema de hoje é o tema totalmente edificante. Como eu amo a tua lei. Iremos meditar no livro de Salmos 119, versículos 97 a 104. Como são doces as tuas palavras. São mais doces do que mel. Vamos falar com Deus. Pai amado bendito, estamos hoje Pai no décimo terceiro dia desta corrente de oração. Esse propósito já por diversas vezes foi atacado pelo inimigo. Por diversas vezes tive dificuldade de fazer essa corrente de oração. Mas ao mesmo tempo lembrei de que seu filho Jesus estava naquele ato ali para lavar todos os pecados do mundo. Não se hesitou, ficou ali, suportou a dor e nos consagrou como seu filho. Mas, diante de todas as circunstâncias, eu lembro que o meu Redentor vive. E foi por estas e outras provas de amor que eu luto contra toda a armadura do mal. E a gente sempre prevalece pelo seu amor à força que nos dá para fazer esta corrente de oração. E lembro também, meu Pai, que esta corrente está trazendo benefícios ao seu povo. Temos vários testemunhos. Testemunhos de reaproximação com o Senhor. Testemunhos de cura de depressão. Testemunhos de curas de doença. Reestabelecimento da vida financeira, da vida conjugal, meu Pai. Temos também testemunhos das pessoas saindo dos irmãos, saindo do aluguel, conseguindo comprar o seu imóvel. Temos testemunhos também, meu Pai, da sua fidelidade com este projeto. Nós começamos lá atrás, do nada. E hoje, estamos aos poucos conquistando a confiança do seu povo, meu Pai. A confiança de que muitos duvidaram. Falaram para mim, você não tem essa capacidade de chegar. Você não vai conseguir, você vai desistir. E eu lembrei daquela passagem edificante de Efésios 3, versículo 20. Que diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. E foi daí, meu Pai, que esse projeto saiu do Facebook, foi para o Twitter, foi para o Instagram, foi para o YouTube. Temos o WhatsApp, já temos uma rádio web. E futuramente, teremos a TV web. Uau! É a palavra saindo do projeto para o Brasil e para o mundo. Boa, meu Pai, essa página é acessada em diversos países. E quem diria que uma obra que nasceu no seu coração, que foi plantada dentro de mim, humildemente, sou um pequeno no tamanho da sua obra. E ela está ganhando essa proporção, a confiança, sobretudo a confiança do povo. E temos realizado grandes obras, meu Pai, em seu nome, para toda a honra e a glória. E para aqueles que confiam e depositam a sua fé, a sua esperança no projeto, que digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Antes da gente dar continuidade ao nosso trabalho de entendimento, de aprendizagem do Salmo 119, que hoje nós estamos no décimo terceiro dia desta corrente, teremos esses dois a três minutos, vocês vão ouvir um fundo musical, vão se ajoelhar e vão orar tremendamente, esvaziem o coração. Mas esvaziem totalmente o coração. Tirem todo o rancor, toda a mágoa, perdoa quem tem que ser perdoado. Peça perdão para quem precisa do seu perdão. A gente precisa entrar puro nesse dia de hoje, porque esse dia de hoje é especial. Esse dia de hoje é especial. Então, vocês vão ouvir, e a gente volta com o racional e o momento final. Amém. 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 Graças a Deus. Amados, como eu amo a tua lei. Uau, teme edificante. Meditando no livro de Salmos 119, versículo 97. Davi diz, como eu amo a tua lei. Penso nela todos os dias. Irmãos, temos que pensar todos os dias. Antes de sair de casa, lê uma passagem. Não lê aquela passagem linda, né? Tem irmãos que vão nas melhores frases, as passagens mais belas, as que acham um amor. Não, temos que pegar aquela mensagem que toca o coração. Aquela mensagem que estremece o nosso espírito, o nosso braseiro do Espírito Santo. Então, como eu amo a tua lei, penso nela todos os dias. Todos os dias, irmão. A primeira coisa que eu faço aqui na minha casa com a minha família, eu pego e já mando a mensagem de Deus para vocês. mando pelo WhatsApp, mando pelo Instagram, Facebook, Twitter, Instagram. Olha, uau, eu não desisto nunca. Porque eu amo. Eu louvo todos os dias o nosso Deus vivo. E a cada dia eu fico mais impactado, a cada dia eu fico mais apaixonado pela palavra de Deus. Eu estou sedento pela palavra de Deus. Eu faço essa corrente de oração extremamente impactado, extremamente fortalecido. Porque a palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira. Olha, É de tirar o fôlego. O teu mandamento está sempre comigo. E faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Nós, irmãos, não devemos abaixar a cabeça para o mal. Não devemos abaixar a cabeça para aquele que vem para nos atentar, para nos humilhar, tentar fazer com que a gente se rasteja, para fazer com que a gente desista de seguir a palavra de Deus. A Bíblia está ali, todos os dias, são as mesmas palavras, desde as primeiras escrituras, feitas no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus Cristo vir à Terra, para nos salvar. É ela que nos fortalece. É ela que nos dá sabedoria, para a gente poder responder à altura os nossos inimigos. E no versículo mais à frente, Davi diz, Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Uau! É isso que o projeto está fazendo neste exato momento. É isso que o projeto faz todos os dias. É isso que o projeto faz. O projeto é incansável. O projeto não desiste da palavra. Ele vai lá e pega os humilhados, ele pega aquele que está em enfermidade, ele pega aquele que está com o espírito baixo, que está com o sentimento de culpa, com o sentimento de morte. A palavra de Deus é a melhor escola, é o melhor ensinamento que tem. E olha que Davi diz mais lá na frente, Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Não tem como fugir do trilho, não se pode olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem dar ouvidos a terceiro, nem olhar para trás. Sobretudo olhar para trás, é olhar para frente. A palavra de Deus é edificante. A palavra de Deus nos passa sabedoria, ela nos livra da morte. Ontem falamos profundamente que a palavra de Deus nos livra da morte, está ratificando agora nessa meditação de hoje. A palavra de Deus é tão forte, tão tremenda, que ela consegue, ela tem o poder, ela tem a autoridade de tirar o desviado e colocar no caminho do reto. Ela pega aquele que tomou o atalho e bota nos trilhos da verdade, no trilho da vida. Olha o que o Davi diz, não tenho andado pelos caminhos da maldade. Toda vez que nós tomamos a decisão de seguir o mundo, sobretudo seguir o mundo, a gente quebra a cara. E Deus é tão misericordioso que não deixa a gente perder a vida, porque Ele acredita. Ele acredita na nossa virada, na nossa virada de jogo, da gente provar para o mundo que as palavras dEle se cumprem até o final de nossas vidas. E veja que Ele fala no versículo 102, não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensina. Amados, Deus tem tocado profundamente o meu coração para vir aqui com todas as dificuldades, com todas as circunstanciais de fazer essa corrente de oração. Há uns dias atrás, eu estava com a parente, a parente da minha esposa aqui em casa, e ela falou, você faz isso tudo para postar essa corrente? Falei sim. Eu levo em torno de quase duas a três horas para edição, elaboração de música, para editar, para publicar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. São várias ferramentas. Mas eu não me curvo para as dificuldades, porque Deus é vivo, é soberano, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E o meu maior prazer, amado, o meu maior prazer em dizer essa passagem, esse versículo, como são doces, as tuas palavras são mais doces do que o mel. Oh, glórias a Deus! Eu sinto profundamente a presença de Deus, eu estou totalmente arrepiado, extremamente impactado. As palavras de Deus, elas são doces, como o mel. Não são palavras para te desanimar, não são palavras para te desencorajar, são palavras vivas que resgatam almas perdidas, entregues a esse mundo corrupto de Baal, P.O. E toda vez que o diabo vê a gente triste, ele bate palmas, mas eu lembro de como são doces as suas palavras. São mais doces do que o mel. Curve a cabeça, irmão, esse é o momento mais importante, porque Deus já está ouvindo a nossa oração, Deus está vendo o nosso coração. Deus está interessado no seu problema. Deus neste exato momento, meu irmão, você está com a cabeça curvada, Ele está olhando para você. Ele está vendo o seu pensamento, Ele está vendo o seu coração. Oh, glórias a Deus. Deus não quer que você minta, Deus quer o seu coração limpo, o seu coração justo. Deus está fazendo o impossível para mudar a sua vida. Você não adianta procurar várias respostas para o seu problema. Não fale a sua vida para os seus inimigos. Seja forte, seja corajoso. quando Deus promete, irmão, Ele cumpre. Ele cumpre. O mandamento de Deus é um mandamento divino, não tem limite. Ele faz o impossível para reverter o seu problema. Deus, nesse momento, está te capacitando. Está te dando sabedoria. ensinando. O Senhor está te ensinando. É Ele que ensina. Nós somos apenas um instrumento usado pelo nosso Deus. só Deus pode ensinar não apenas o conteúdo da palavra, irmão, mas também a fidelidade a mesma. como são doces as suas palavras. Oh, glórias a Deus, irmão. Deus, nesse momento, está tocando o seu coração. Deus está tocando o seu coração, irmão. Não desanime, irmão, não desanime, porque Deus está contigo. esse é um momento importante da oração. Os meus olhos estão cheios de lágrimas só em saber que Deus está agindo ao seu favor. Está mexendo na sua vida. Deus está realizando o impossível. Você que tem uma sementinha do fruto do seu amor, não deixe que exames laudos tirem a sua esperança. Deus pode reverter tudo. Nós sabemos quais são os planos de Deus. Você aí que traiu, não carregue mais esse peso da culpa. Deus já te perdoou. Oh, glórias a Deus. Deus está revertendo obras do mal na sua vida. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus acabou de fazer uma faxina na sua vida. É, irmão, não se desanime, não se desanime, porque as palavras de Deus são como doce. Elas tocam na sua boca e tem sabor. Um sabor de vitória. São mais doce do que o mel. Oh, aleluia. glórias a Deus, irmão. Dê glórias a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. O pior que esteja o seu cenário agora, Deus profundamente está tocando no seu coração. Amém, amém e amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Amém.